Quem gosta de carro não pode perder o Bande Motor de amanhã, que traz lançamentos e um teste drive de luxo. O programa deste domingo vai mostrar o novo Sandero, agora com a opção de câmbio automático. Tem mais uma reportagem da série especial sobre motos e a paixão sobre essas máquinas que extrapola os limites do bolso. Tem ainda um teste drive com o Audi A1, um esportivo de baixo consumo que tem tudo para se tornar um dos principais modelos da marca no país. O Bande Motor vai ao ar às 9h30 da manhã. Você vai ver agora uma triste realidade de Campinas, patrimônios históricos abandonados. Pelas ruas não é difícil encontrar prédios e monumentos pichados ou deteriorados. A falta de manutenção e o vandalismo são os principais obstáculos para a preservação destes cartões postais da cidade, que guardam parte da história. A reportagem é de Wellington Bueno. Quem viu Campinas evoluir, olha para um prédio deste e não tem jeito. A lembrança vem depressa. Tem a prefeitura, a velha, nós tínhamos um teatro muito bonito, as nossas igrejas. Era bem mais conservado. Hoje não, hoje já está bem mais desleixado, né? Os casarões antigos na região central dão um contraste especial à paisagem urbana e são patrimônios essenciais para resgatar a história de uma cidade. A preservação do patrimônio histórico tem o sentido de criar uma identidade na população. O sujeito aprender a gostar, o sujeito admirar aquilo, é no sentido bairrisca, mas no sentido de se sentir incluído dentro do patrimônio e dentro da cidade. O Palácio dos Azulejos foi o endereço oficial do Barão de Itatiba, um prédio imponente, símbolo do café e da modernidade de Campinas no século XIX. Sede do governo municipal no início do século XX, uma história desconhecida por muitos. Você sabe o que foi o Palácio dos Azulejos? Não, não sei. Já fui lá, mas nem lembro o que é. É uma história que valoriza apenas a economia e deixa de fora aquilo que não me proporciona lucros imediatos. Como é que esse futuro vai se consolidar se eu não tenho passado, se não tenho importância? A cidade acaba sendo só um momento de passagem, ou então uma identidade de pequenos grupos que não dialogam entre si. Um futuro que nunca chega, bem na verdade. Basta olhar para os monumentos e prédios antigos de Campinas para constatar o descaso. A deterioração e a poluição visual, aos poucos, vão apagando as lembranças. Você olha do lado, você vai vendo como que está faltando um pouco mais de atenção e de carinho para eles. Cada vez mais a gente vai ficando mais chateado. Nem mesmo a Catedral Metropolitana, um cartão postal da cidade escapa. Acaba sendo um ponto de passagem, mas nós não sabemos que ela é uma obra de arte, que ela abriga no seu interior o altar, os entalhes do Vitoriano dos Anjos, que são muito significativos para a história, para a arquitetura da cidade. Apaixonado por edificações antigas, durante anos Roberto fotografou prédios históricos. Nessas imagens é possível notar as transformações com o passar dos anos. A degradação de muitos prédios, principalmente os históricos da cidade. Apesar do centro ter parado um pouco com obras, uma pequena revitalizada que deu, mas mesmo assim ele foi realmente esquecido. Além de não fazer nada novo, foi esquecido o centro. A secretária de Cultura do município reconhece o problema e afirma que a administração pública faz o possível para conservar os patrimônios históricos de Campinas. Foi feito já um grande levantamento do estado desses monumentos. Há dois anos atrás, em 2009, foi feita uma grande limpeza nos monumentos e agora a gente tem um calendário de restauro. E a intenção é que esse ano a gente inicie o restauro do monumento túmulo do Carlos Gomes. Além disso, o Conselho de Defesa do Patrimônio, com o DEPAC, desde a última reunião em junho, vai fazer uma fiscalização em relação aos proprietários de bens tombados que, de alguma forma, estão modificando ou alterando o patrimônio sem a devida autorização. Eu nasci e fui criada aqui. Hoje eu moro fora, mas eu nasci e fui criada aqui. Por isso eu tenho muito amor por Campinas. E agora o futebol. A Ponte Preta entrou em campo nesta tarde contra o Bragantino pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. A macaca estava em busca da liderança no campeonato e o Massa Bruta querendo sair da zona de rebaixamento. Invicta em casa, a Ponte Preta entra em campo de olho na liderança. Mas quem tem a primeira chance é o Bragantino. David Sacone para em Júlio César. A resposta da macaca é rápida e quase eficiente. Os visitantes tentam ir para o ataque. Quando parecia que os pontipretanos iriam crescer no jogo, o Tarsílio Neto faz boa jogada e abre o placar para o Braga. Aí a macaca vai para cima do adversário. Esbarra numa forte marcação. Ricardinho empata, mas em posição irregular. Aos 44, o segundo do Massa Bruta vem de bola parada. Lincoln de cabeça. A Ponte Preta volta ainda mais ofensiva na etapa final. A cabeçada de Leandro Silva passa perto. Do outro lado, David Sacone assusta mais uma vez. Mesmo com o apoio da torcida, os donos da casa não conseguem chegar. Aí o Massa Bruta tem a chance de liquidar a partida. Só que Felipe perde o famoso gol feito. No final, Ricardo Jesus deixa a marca do artilheiro. Diminui a diferença e põe fogo na partida. A ponte era só pressão, principalmente nas jogadas pelo alto. Gilvan se vira como pode no gol. E não teve jeito. Os campineiros perdem para o aplicado time de Bragança Paulista. Ponte Preta 1, Bragantino 3. O propósito do Bragantino é marca forte, é individualizar a marcação. Não pensa ter volume de jogo, não pensa ter iniciativa de jogo. A ponte hoje não teve o trabalho a sair dessa transição. Normalmente a gente faz do meio para o ataque em velocidade. Nós não conseguimos o drible, né? Ricardinho muito bem marcado hoje. O Endo bem marcado. Muitas vezes o Endo vindo por dentro e não abrindo mais pelo lado do campo. Da mesma forma, puxamos o Renatinho por dentro. Ora pelo corredor. Aliás, né? Número 7 fez 15 faltas. Um absurdo, né? Acho que é isso que ficou abaixo da arbitragem que eu não concordei. E o Guarani jogou ontem à noite contra o Asa, em Arapiraca, Alagoas. E perdeu por 3 a 2. Veja os gols. Só a vitória podia aliviar a crise no Guarani. Mas o time de Alagoas estava invicto em casa e confirmou mais uma vitória. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Marielson invadiu a área. E o juiz marcou o pênalti nesse lance. Raul cobrou e confirmou 1 a 0 para o time da casa. O Guarani foi em busca do empate. O zagueiro Gabriel aproveitou a sobra dentro da área e bateu forte para fazer 1 a 1. Aos 19 minutos, depois de um bate e rebate dentro da área, Emerson ficou com a sobra e colocou o Asa novamente em vantagem no placar. Ainda no primeiro tempo, Felipe fez boa jogada e chutou no meio do gol para igualar o placar novamente. Já no final do jogo, Dadá, em cima da linha do gol, desvia a bola com a mão. E o juiz marca pênalti. Os jogadores bugrinos foram para cima do árbitro, mas não teve jeito. Dadá foi expulso e Emerson bateu no lado esquerdo do gol para fechar o placar. Asa 3, Guarani 2. E com esse resultado, o Guarani segue na zona de rebaixamento da Série B com 9 pontos. E estas foram as notícias de hoje. Uma boa noite para você e um ótimo dia.